Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo pra mais um vejo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de informação e novidades. Hoje falaremos sobre FIFA 19. Eu sei que vocês estão comentando muito e eu sei que é verdade. O FIFA e o PES acabou de sair, então por que eu já tô falando das próximas versões? É porque já temos coisas interessantes, pessoal. E não são coisas sem fundamento, são coisas que realmente parecem que virão. Tipo o modo história no PES 2019, se você não viu esse vídeo eu vou estar deixando até o link aqui e no card aqui passando. E hoje é uma coisa que a comunidade de FIFA espera há muitos e muitos anos. Será que teremos a Champions League licenciada na próxima versão já do FIFA, no FIFA 19? E mano, se você quer entender essa história melhor, fica até o final do vídeo e também não esqueça de deixar aquele seu gostei. Tô me esforçando pra trazer vídeos todos os dias. Então, mano, deixa esse like. Se tiver muitos likes eu já tento trazer outro vídeo amanhã, beleza? Então deixa esse like e também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que eu vou trazer daqui pra frente. Por enquanto eu tô trazendo vídeos desse estilo, mas quando chegar o meu videogame pode ter certeza que muitas séries que eu estou planejando virão pra revolucionar, pessoal. Então não esqueça de se inscrever no canal que vocês não vão ver o que vocês veem em todos os canais, por exemplo. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e vamos lá começar. Bom pessoal, o que eu vou falar hoje pra vocês é uma informação que realmente está rondando muito a internet, o YouTube, os blogs de futebol nos últimos dias. E eu quero te ver bem claro que pra fazer esse vídeo, pra formar esse vídeo, eu tô usando dois blogs como exemplo. Eu vou deixar até os dois blogs aqui na descrição, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir explicar tudo aqui pra vocês, porque senão o vídeo seria muito longo. Então você pode dar uma lida nesses dois blogs e se inteirar um pouco mais no assunto. Os dois blogs estão aqui na descrição. Bom pessoal, um boato que está rolando muito forte nesses últimos dias é que a Konami tinha perdido a exclusividade pra, não pra EA, mas perdeu a exclusividade da UEFA Champions League. E obviamente se perdeu a exclusividade aí já vai atrás pra tentar negociar com a UEFA pra ter essa liga presente no jogo. E esse rumor está muito forte, pessoal. Uma coisa que me perguntam sempre que eu falo nesse assunto é... É, Manoelba, eles não renovaram até 2021? Bom pessoal, o Eduardo do site Wii Brothers, ele noticiou que isso havia acontecido porque... Em abril desse ano, abril de 2017, ele noticiou que isso havia acontecido porque três fontes que ele tem, que são muito confiáveis e são diretamente ligadas pra Konami, tinham confirmado esse assunto. E o Eduardo voltou no dia de hoje e voltou a procurar essas fontes que há tempos atrás confirmaram essas informações. E hoje eles dizem que isso não é verdade, que na verdade eles não sabem de nada, pessoal. Eles não sabem se isso é verdade, se isso é mentira. Então, pelo jeito, essa história não é nem um pouco verídica, pessoal. Então, pelo jeito, a Konami não negociou e não renovou contrato nenhum com a UEFA. E isso eu já havia, pessoal, porque em abril desse ano, eu já tinha noticiado isso pra vocês anteriormente, a UEFA Champions League divulgou o seu novo estilo de política de licenciamento de suas marcas da UEFA Champions League. E serão divididos em três formas, pessoal. O primeiro é o direito oficial que eles têm pra utilizar em esportes e jogos de simulação de futebol, que atualmente pertencem à Konami. Quem não sabe isso, são campeonatos que rolam aí nos eventos de pés. E também tem o direito de prazer jogos estilo Manager, que são tipo aqueles jogos mobiles que tem, ou jogos para computador, que onde você comanda um time e só tem esse objetivo, que é tipo o FIFA Manager. E também tem jogos casuais para dispositivos mobiles. Agora, como vocês perceberam, a UEFA Champions League pode ser licenciada de três formas diferentes. Esses jogos mobiles são aqueles jogos tipo o PES 2018 Mobile, o FIFA Mobile. Então, eles serão divididos dessas três formas e podendo ter essas três formas de licenças para os jogos. No ano passado, nós vimos que era dessas três incluídas em um pacote só, né, pessoal? Já que a Konami tinha a UEFA Champions League em todos os seus estilos de jogos. Sendo ele mobile para consoles, ou seja, de qual forma? E também essas opções que eu acabei de ensinar para vocês serão multiplicadas por dois praticamente. Já que esses pacotes de licenciamento se dividem em dois níveis. Entre eles, o primeiro é torneio de clubes, sendo eles a Champions League, a UEFA Europa League, a Supercopa da Europa, Champions League Feminina, Champions Juvenil e Copa Futsal durante o ciclo de 2018 a 2021, pessoal. Eu não entendi muito bem o que significa isso, já que nós não temos todos esses campeonatos licenciados no PES. E o segundo também é o torneio de seleções, que seja ele a Eurocopa, que rola aí também, entre todas as seleções da Europa, entre outros campeonatos que pertencem à UEFA. E mesmo após a UEFA ter divulgado esse novo estilo de licenças em que eles utilizam essas três formas que eu já sei para vocês, todos nós que, mano, somos ligados diretamente com o PES e jogamos o jogo PES, já demonstramos aquela preocupação do PES acabar perdendo a licença da UEFA Champions League, já que essa parceria entre UEFA, Sony e Konami não mostra um grande resultado e uma grande influência, pessoal. Porque, como vocês sabem, a EA Sports é uma empresa que é bem maior do que a Konami e é bem mais rica que a Konami. Então, a Konami acaba por não vender muitos jogos da marca PES. Como vocês sabem também, o PES nem é nenhum jogo principal da Konami. Então, o FIFA acaba por vender muito mais. E a UEFA já está de olho nisso e já está também pensando em possibilidades de acabar entrando no jogo da EA para lucrar mais dinheiro, pessoal. E você fala também que a Konami não inventa nenhum modo inovador para utilizar bem como deve ser utilizado a Champions League. Só o Master Lato, Master League, mas isso acaba não dando aquele foco no grande campeonato que eles têm licenciado, pessoal. Por isso que, às vezes, eu acho que a própria EA iria fazer melhor uso, já que tem o The Gianni, cara. Com o The Gianni e a Champions League, seria uma excelente combinação. E uma coisa já parece óbvia, que o PES perdeu, sim, a Konami perdeu o contrato de exclusividade com a UEFA Champions League. Pelo jeito, esse campeonato não será mais exclusivo do PES nos próximos anos. Consequentemente, também aparecendo no jogo FIFA. Só que ainda não sabemos se perdeu a licença por completa, pessoal. Porque pode ser na mesma história como foi a Libertadores. E também, ao lado da Libertadores, acaba perdendo também a UEFA Champions League. Porque sem falar que a Champions League não faz muita diferença no jogo. Já que não vemos nem a Premier League licenciada, nem a Liga BBVA e nem muitos outros campeonatos. Por isso que eu acho que, às vezes, a Champions League faria mais resultado no FIFA, né, pessoal? Bom, pessoal, essa notícia realmente parece ser muito verídica. E se isso realmente acabar se concretizando, se o FIFA pegar a licença ou até a exclusividade da Champions League, uma coisa é certa. Que o FIFA, que já é um jogo que vende milhões, não sei quantos milhões por ano, vai acabar vendendo bem mais. Porque a UEFA Champions League é uma marca que, cara, a única coisa que falta realmente pro FIFA hoje é ter a licença desse campeonato. Se o FIFA acabar, e se o PES acabar perdendo, a licença desse campeonato vai, as vendas, eu tenho certeza disso, que vai cair muito mais do que já cai em todo ano, pessoal. Porque eu tenho certeza que ninguém vai querer ficar comprando jogo pra jogar campeonatos, é, pra jogar campeonatos genéricos, né, pessoal? E isso é realmente uma coisa que o PES daqui a pouco não terá mais jogo, pessoal. Não terá mais licenças, vou te dizer assim. Porque, se nós formos contar de 10 anos pra cá, perdeu não sei quantos campeonatos e, se for pra contar no saldo, não ganhou quase nenhum, né, velho? E eu realmente acredito que a Konami só perdeu a exclusividade mesmo, pessoal. Não perdeu a licença por completa, já que a PES League anunciou, nesses últimos dias, a sua renovação com a UEFA Champions League. Então, se a PES League continua ao lado da UEFA Champions League com essa presença, e acredito que o próprio jogo, PES 2018, ainda também possui essa parceria pros próximos, pras próximas versões. Só que, pelo jeito, perdeu sim a exclusividade. O que eu vou falar pra vocês agora, pra muitas pessoas, é o ponto-chave de que o FIFA 19 virá com a Champions League, pessoal. Ao hackers invadirem a base de dados do FIFA 18, encontrou coisas lá muito peculiares, pessoal. Encontrou o campeonato da UEFA Champions League, da UEFA Europa League e de alguns outros campeonatos, tipo a Supercopa da Europa e outros campeonatos que pertencem à UEFA, pessoal. Ou seja, essa base de dados, quem não sabe, são coisas que a EA tem planos, vamos dizer assim, de colocar no jogo, mas não adicionam por detalhes, pessoal. Então, se eles encontraram a UEFA Champions League na base de dados do FIFA 18, então, há indícios de que ele pode vir nas próximas versões de forma licenciada, pessoal. Mano, eu sei que são muitos fatores que apontam que a Konami perdeu a exclusividade da UEFA Champions League, mas isso já não é definido, já que não temos um pronunciamento feito de forma oficial. E não teremos tão cedo, ok, pessoal? Se vocês querem saber disso melhor, eu aconselho vocês a se inscreverem no canal, que assim que eu tiver mais informações, eu vou trazer pra vocês. Só que até temos um pronunciamento oficial, eu acredito que vai demorar muito e muito tempo, pessoal. Mas já quis trazer esse vídeo adiantando pra vocês e reforçando o rumor de que poderemos, sim, ter a Champions League no jogo. É um rumor muito forte, pessoal. E, na minha opinião, eu acredito que cairá muito mais bem pra EA do que pra Konami, já que a Konami não consegue aproveitar essa licença muito bem. Não tem modos de jogo que destaque, sim, esse campeonato. Já o FIFA é muito pelo contrário. Além de ter todos os times praticamente da Europa licenciados, tem o The Journey. Então, o The Journey, com a emoção da Champions League. Imagina, galera, vocês entrarem com o Alex Hunter ou com o seu jogador, não sei como é que será, no FIFA 19, tocando o inozinho da Champions League. Cara, vai ser muito insano, mano. Vai ser muito insano. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar aquele seu gostei aí, que tá sempre me ajudando e me motivando a fazer mais vídeos pro canal. Então, não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos também. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho